No terceiro dia da colônia de férias do Centro Educacional São Francisco no Seriema, a palestra com a chefe do Siretran levou importantes informações de trânsito. Essa faixa etária, a gente vê o risco que às vezes eles pilotam uma moto sem ter uma habilitação, sem conhecer do trânsito. Então a gente trabalha muito essa questão da educação para o trânsito, porque educar é preciso e nessa idade é melhor ainda. Regras e leis que agora despertam o interesse destes jovens. Tem muitos motociclistas que bebem, estão embriagados e vão sair. E também tem muitos que têm falta de atenção. Eu acho que se a sociedade fosse mais educada, poderia mudar o trânsito. Eu fiquei sabendo que é muito importante esperar alguns minutos para atravessar a faixa de pedestre. E para não sofrer algum acidente, né? Na oficina de reciclagem, é criando formas que os jovens desenvolvem suas habilidades. Aqui a Lorena se sentiu bem à vontade. Eu escolhi essa oficina porque tudo que a gente pode aprender aqui com a reciclagem, nós podemos levar para casa para fazer o mesmo. O que você está confeccionando? Com esse pedaço de papel eu estou fazendo um ganso, um patinho. Na parte de alimentação, eles aprenderam com a arte da culinária. E na área externa, a abordagem foi sobre o meio ambiente. O meio ambiente é uma coisa de reciclagem. A gente pode fazer qualquer coisa com garrafa pet ou litro. O Centro Educacional trabalha com 100 alunos, oferecendo reforço escolar e atividades esportivas. A oitava colônia de férias segue a testa sexta-feira. E quinta-feira vamos ter brincadeiras, sexta-feira também muitas brincadeiras, e um banho de chuveiro, de mangueira, e vamos encerrar com uma feijoada.